Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente Lázaro que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse, Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde se encontrava. Então, disse aos discípulos, Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe, Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vai outra vez para lá? Jesus respondeu, O dia não tem doze horas. Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou, O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente, Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros, Vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado. Havia quatro dias. Betânia ficava a uns três quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolá-las por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra viverá e todo aquele que vive e crer em mim não morrerá jamais. Crê isto? Respondeu ela, sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar sua irmã Maria dizendo baixinho, o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar, indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse, Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou, onde o pusestes? Responderam, vem ver, Senhor, e Jesus chorou. Então os judeus disseram, verde como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam, este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio, Senhor, já cheira mal, está morto há quatro dias. Jesus lhe respondeu, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, então, a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse, Pai, eu te dou graças porque me ouvisteis. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isso, exclamou com voz forte, Lázaro, vem para fora. o morto saiu atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com pano. Então Jesus lhes disse, desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, neste quinto domingo da quaresma, a liturgia garante-nos que o designo de Deus é a comunicação de uma vida que ultrapassa definitivamente a vida biológica. É a vida definitiva que supera a morte, Jesus nos mostra que Ele é o Senhor da vida, que Ele é a ressurreição e que a partir da sua morte e ressurreição nós também participaremos desta graça. É preciso crer, é preciso acreditar, é preciso assumir a fé da igreja, muito mais neste tempo em que nós somos provados por diversas realidades, assim como esta realidade do coronavírus que se espalha pelo mundo todo. Não é só o Brasil que sofre, mas todos os países. Mas precisamos buscar a confiança em Deus, confiança neste Deus que é amor, neste Deus que é misericórdia, neste Deus que é a ressurreição, porque Ele nos deu esta graça por meio da sua morte e ressurreição. Vejamos, na primeira leitura, Deus oferece ao seu povo exilado, desesperado e sem futuro uma vida nova, uma vida de ressurreição. Assim fala o Senhor Deus, ó meu povo vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. Veja, uma vida nova, uma vida renovada e transformada por Deus. E essa vida vem pelo Espírito que irá recriar o coração do povo e inseri-lo numa dinâmica de obediência a Deus e de amor aos irmãos. Porque em meio ao exílio, em meio ao sofrimento, em meio à escravidão, o povo já não tinha mais esperança de vida, parecia ser algo que não tinha mais solução, era um povo condenado à morte. Mas, por causa da fidelidade de uma minoria que permaneceu fiel a Deus na oração, na intimidade com Deus, Deus ouve a prece desta minoria e liberta este povo desta escravidão, mostrando que Ele é o Senhor da vida, o Senhor que liberta de toda opressão, de toda maldade, de toda escravidão, principalmente da escravidão do pecado. Por isso, nós somos chamados a mesma fé e a mesma confiança dos profetas, a mesma fé e a mesma confiança dos discípulos, eles também vacilaram, vacilaram. Como nós podemos ver na leitura do Evangelho de hoje, Marta, Maria, cramaram e recramaram, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E alguns até riem dele quando fala que Lázaro está apenas dormindo, depois ele diz não, ele está morto, aí que alguns acabam zombando mais de Jesus, mas Jesus mostra que ele tem o poder de ressuscitar, mesmo depois de quatro dias, nós vemos ali Lázaro saindo para fora. Um fato importante que nos me chama a atenção no Evangelho é que Lázaro saiu, ele estava com as mãos e os pés atados e coberto, com seu rosto coberto. Logo, Jesus pede para que desatassem os seus pés e as suas mãos para que ele pudesse caminhar. O que tem te prendido? O que está atando as suas mãos e os seus pés que te impede de ir ao encontro de Deus? quais são as situações que hoje você vive que, além dessa situação do vírus, que te tira a paz, que te rouba a esperança e a confiança? Jesus é capaz de nos libertar assim como trouxe a vida, trouxe Lázaro a vida novamente. Portanto, o Evangelho garante-nos que Jesus veio realizar o designio de Deus e de dar aos homens a vida definitiva. Nós iremos passar pela morte física, a morte e a corrupção do nosso corpo, mas pela fé e por aquilo que Jesus mesmo nos diz, nós iremos ressuscitar no último dia. O nosso corpo tomará um corpo glorioso assim como o corpo de Jesus porque ele nos deu essa graça. Veja, Deus garante o designio e nos... Jesus garante o designio de Deus e Deus nos dá a graça da ressurreição assim como o amigo de Jesus. Ser amigo de Jesus é aderir a sua proposta. Assim como Lázaro, Marta e Maria e os discípulos que eram próximos amigos de Jesus, ser amigo de Jesus é aderir a sua proposta, fazendo da vida uma entrega obediente ao Pai. Assim como também nós vamos ver na segunda leitura, a segunda leitura nos lembra que nós cristãos, que no dia do nosso batismo, nós nos tornamos filhos amados de Deus e por isso nós somos chamados a viver uma vida coerente de filhos de Deus. Portanto, convida-nos a portarmos como verdadeiros filhos de Deus, como cristãos, buscar a coerência nas escolhas que nós fazemos e fazer as escolhas de Deus na nossa vida e viver segundo o Espírito, não viver segundo o mundo, porque os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito e por isso nós somos chamados enquanto cristãos, enquanto católicos, a buscarmos uma vida no Espírito, a observar tudo aquilo que a Igreja nos ensina, mesmo em meio a esta grande provação. as portas das nossas igrejas estão fechadas, mas por meio da tecnologia, por meio das novas realidades tecnológicas, assim como a televisão, assim como a internet, as redes sociais, nós podemos chegar a tantos lares, assim como esta missa chega na sua casa pela TV, pelo YouTube, pelo Facebook, eu não sei qual é o meio que você está utilizando, é assim que hoje a Igreja redescobre uma nova evangelização para alcançar todos, alcançar toda a humanidade, são meios que Deus nos dá, isso nos garante a paz, isso nos garante uma esperança, porque Deus não nos abandonou, mesmo em meio a esta situação difícil, a promessa do Senhor para nós, é a libertação, mas, primeiramente, a libertação dos nossos pecados, assim como fala o Senhor Deus, ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel, e quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor, porém vós, o meu Espírito, para que vivais e vos colocarei em vossa terra, então sabereis que eu, Senhor, digo e faço, oráculo do Senhor. E diante de toda esta realidade que nós vivemos, nós somos chamados a unirmos, enquanto igrejas domésticas, você na sua casa, rezando com a sua família, catequizando o seu filho, e nós, como sacerdotes, celebrando missas privadas, seja pela internet, seja pela TV, para que nós possamos alcançar a todos. E ao final desta grande provação, a igreja ressurgirá de uma forma mais gloriosa e bela, porque assim nós estamos aprendendo a valorizar os sacramentos e a confiança em Deus. Portanto, meu amado irmão, mesmo diante das notícias que você recebe, que chega até você, não percais a esperança, porque nós temos um pai, um pai que é misericordioso. Assim como São Paulo também nos ensina, este Deus de misericórdia que o salvou de muitas realidades, também é capaz de salvar a mim e a você diante de todas as realidades que nós vivemos. Mas, Deus está muito mais preocupado com a salvação da sua alma, por isso rezemos e busquemos a confiança em Deus e a fidelidade no Senhor, para que nós possamos ressurgir glorioso diante do Senhor no último dia. Porque o Senhor nos promete a vida eterna, o Senhor nos promete a salvação e confiemos, porque Deus está ao nosso lado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.